Bora mais um, que é sucesso aí, menino! Vai! Isso aí é o Boqueiro Vinho! Olha o galera do Brejinho! Viu! Hoje eu acordei sentindo falta O som no chuveiro é um legado O cheiro de shampoo E tomava quarto logo de manhã Boquete e batom no meu espelho E no meu quarto com seu travesseiro Ainda tá ali jogado Todo empoerado Já faz mais de um mês, última vez Mas parece que foi ontem DJ Lucas gravando tudo ao vivo, menino! E a saudade não me deixa, não E só restou um coração vazio E o resto você levou Vou rodar toda a cidade de Trazer de volta, meu amor Vou rodar toda a cidade de Trazer de volta, meu amor Pela Vinho! A saudade não me deixa, não E a saudade não me deixa, não Eu é gordo e sentindo falta, o som do chuveiro ligado, cheiro de shampoo que perfumava O caddy batom no meu espelho, e no meu quarto o seu tronco de uma vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só a equipe chega e geme, e o meu, você levou Vou rodar toda a cidade e te trazer de volta, meu amor Só estou um coração vazio Vou rodar toda a cidade e te trazer de volta, meu amor Isso é leão, vaqueira ao vivo, chama o meu negão Anda só que é sucesso, meu vaqueiro Eu vou beber, porque a minha morada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor E hoje eu tô de bom e vou me divertir Hoje é ousadia, muita curtição As mina é tudo doida pra subir no paredão Eu vou beber, porque a minha morada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a minha morada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Joga pra cima, meu vaqueiro E hoje eu tô de boa, vou me divertir E hoje é ousadia, muita curtição As mina é tudo doida pra subir no paredão Eu vou beber, porque a minha morada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a minha morada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, porque a minha morada me deixou Eu vou beber, beijar na boca e fazer amor Joga meu batera Joga meu batera Olha que ela pensou Que ia me enganar Que a arinha de santa é recalcada Mas cê deu mal Comigo não rolou Na escola que ela vem Eu já fui professor Se tu quer dinheiro Então vai trabalhar Eu não sou teu pai Eu não vou te bancar E amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Olha que amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber Foi um prazer Já pode ir Se tu quer dinheiro Já tem o Uber Já tem o Uber Já tem o Uber Já tem o Uber Eu ligo pra ti Olha que amanheceu Pode ir embora Esperando lá fora Esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar Só pra te ver dançar pelada Só pra te ver dançar pelada Vai Você tá tão, tão linda com esse rabetão Tão, tão linda com esse rabetão Vai rabetão, tão linda com o chão Tão, 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 tão linda com o chão Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver Você tá tão, tão linda com esse rabetão, tô chonadão, tão, tão Vai rabetão, tão, rabetão no chão, tô chonadão, tão, tão Nesse rabetão você tá tão, tão, linda com esse rabetão, tô chonadão, tão, tão Nesse rabetão vai rabetão, tão, rabetão no chão, chonadão Joga pra cima, meu negão E salia o vaqueiro ao vivo, meu bacão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer Só pra te ver dançar pelada, novinha Você tá tão, tão linda com esse rabetão, tô chonadão, tão, tão Nesse rabetão vai rabetão, tão, rabetão no chão, tô chonadão, tão, tão Você tá tão, 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 linda com esse rabetão, tô chonadão, tão, 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 chama meu negão Perdeu paparato E salia o vaqueiro ao vivo, chama meu bater Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Não vejo o número do meu matizadeiro Já não te vejo mais nas redes sociais Já não consigo pensar em você Olha o seu nome e já não lembro mais Fico pensando como você está Será que você está amando alguém Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô gostando de você Agora Mas parece que você está de brincadeira Se a Leal vai querer ao vivo, meu bater J.P. Forra Pé Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Mudei o número do meu matizadeiro Já não te vejo mais nas redes sociais Já não consigo pensar em você Olha o seu nome e já não lembro mais Ficou pensando como você está Ficou pensando como você está Eu tô gostando por você a vida inteira Eu tô gostando de você a vida inteira Tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Ficou pensando como você está de brincadeira Ficou pensando como você está de brincadeira Até o fim de semana deu salado e me ligou E eu não atendi Meu amor, eu tava regulando só Agora é minha vez Ouça meu recado Tô correndo gado, tô correndo gado As novinha top estão aqui do meu lado Whisky, Red Bull é palha e curtição Não brinca com aquele que fica na solidão Tô correndo gado, tô correndo gado Mas não vinha à toa Whisky, Red Bull é palha e curtição Não brinca com o vaqueiro que fica na solidão Alô velho da pisadinha, alô Anderson dos teclados Tamo junto Eu não tava nem conhecendo velho rapaz Que respondem aí Tamo junto Estourado, estourado A semana toda eu te liguei e não me atendeu Mandei mensagem no WhatsApp e nem me respondeu Eu preocupado e vou ser por aí Na praia com suas amigas Se diverti, bateu fim de semana Deu saudade me ligou e eu não atendei Eu tava regulando pra JT Agora é minha vez Ouça meu recado Tô correndo gado, tô correndo gado As não vinha à toa Tão aqui do meu lado Whisky, Red Bull é palha e curtição Não brinca com o vaqueiro que fica na solidão Tô correndo gado, tô correndo gado As não vinha à toa Tão aqui do meu lado Whisky, Red Bull é palha e curtição Não brinca com o vaqueiro que fica na solidão Olha a pegada do vaqueiro O céu é minha vaqueira Vivo, menino Vivo, menino Vivo, menino Vivo, menino Vivo, menino Daqui a pouco tem sorteio de cortesia Pra festa do dia 12 do Riacho Grande Vem minha vaqueira passear na roça É simples mas é nossa Vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda É simples mas é nossa Vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda Vem minha vaqueira passear na roça É mini fazenda É simples mas é nossa Vem minha vaqueira Pra pegar você É que tem cachaça Pra gente beber Um chuveiro ligado E um pé de limão Barrete na varanda E um violão Um cavado Que é pra você montar O meu cachorro Que quer pra te acompanhar Fume de chuveiro Pra na hora do calor E é leão vaqueira Doido pra fazer amor Vem minha vaqueira Vem minha vaqueira Passear na roça É mini fazenda É simples mas É nossa Vem minha vaqueira Passear na roça É mini fazenda É simples mas é nossa Vem minha vaqueira Passear na roça É mini fazenda, vai Joga pra cima e se afunde Ó lembrar pra galera que terá sorteio de trinta cortesinhas daqui a pouquinho Fecha o dia, chugada, menino Vem minha vaqueira, passear na roça É mini fazenda Vem minha vaqueira, passear na roça É mini fazenda, simples, mas é nossa Vem minha vaqueira, passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem minha vaqueira, passear na roça É mini fazenda, simples, mas é nossa Manda um mototax pra pegar você Aqui tem cachaça pra gente beber Um chuveiro ligado e um pé de limão Uma rede na varanda e um violão Cavalo selado que é pra você montar O meu cachorro que quer pra te acompanhar O mini chuveiro tá na hora do calor E ele é vaqueira, o banho pra fazer amor Vem minha vaqueira, passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem minha vaqueira, passear na roça Vem minha vaqueira, passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem minha vaqueira, passear na roça É mini fazenda Joga pra cima, negão Isso ali é o vaqueira vivo Vai, vai Vem minha vaqueira vivo Vem minha vaqueira vivo A patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela e ela é que sou eu vaqueira A patricinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela Mas ela é que se foi show Ela é que se foi show Bebendo e viritando doida pra fazer amor Mas ela é que se foi show Ela é que se foi show Bebendo birinite Porque fazer amor Pode vir Vaqueira atualizada O vaqueiro não tá sozinho Vaqueiro tem que ter Duas paixão Uma pra levar pra cama E outra pro caminhão Mas ela é que se foi show Ela é que se foi show Bebendo e viritando doida pra fazer amor Mas ela é que se foi show Bebendo birinite doida pra fazer amor Mas ela é que se foi show Ela é que se foi show Bebendo e viritando doida pra fazer amor Mas ela é que se foi show Bebendo birinite doida pra fazer amor Chega o meu vaqueiro Vai Barredão provão azul Barredão de aço Papadinha me falou que o filho do fazendeiro Queria estar com ela e ela que sonhou vaqueiro Que o filho do fazendeiro queria Mas ela quis e foi show, ela quis e foi show Levendo e viritando, doida pra fazer amor Mas ela quis, ela quis e foi show Levendo virinat, doida pra fazer amor Quer fazer amor, pode vir, vaqueiro atualizado Vaqueiro não tá sozinho, vaqueiro tem que ter duas paixões Uma pra levar pra cama e outra pra caminhar Mas ela quis e foi show, ela quis Levendo virinat, doida pra fazer amor Mas ela quis e foi show, ela quis Levendo e viritando, doida pra fazer amor Mas ela quis e foi show, ela quis Levendo virinat, doida pra fazer amor Joga pra cima, negão Vai, vai Bebeu, bebeu, bebeu Bebeu, por favor Bebeu, por favor Bebeu, por favor Bebeu, por favor Salhão, vaqueiro ao vivo Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Joga pra cima meu vaqueiro Isso aí é o vaqueiro a vir Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e uma vontade soar Jogado na rua Essa noite é longa e comprida Eu entrego a bebida Amanhã eu subi na calçada Fia no pito avenida Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Mas não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e uma vontade soar Olha, eu me sinto sem graça Olha, eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida Eu entrego a bebida Amanhã eu subi na calçada Fia no pito avenida Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero, não deu, não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu, não deu pra te esquecer Olha que amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Vai Bora, demida e divulgações Tamo junto, meu parceiro Barredão de aço Barredão trovão azul Olha, novinha Novinha Você vai sair com quem? Novinha Você vai sair com quem? Ela me desce e sai pra lá pé de cana Eu só saio de meus cem Novinha Ela me desce e sai pra lá pé de cana Eu só saio de meus cem Novinha Você é tudo que eu quero Mas ela me desce e sai pra lá pé de cana Mas ela me desce e sai pra lá pé de cana Mas ela me desce e sai pra lá pé de cana Novinha Novinha Ai, se eu te pego Ah, ah, ah Novinha Tem um ágil e vermelho Fama de pegador Novinha Tem um ágil e vermelho Fama de pegador Novinha 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 Se eu te pego Eu te dou Meu amor Olha, novinha Ai, se eu te pego Eu te dou Meu amor Chama, safoneu Olha, novinha Você vai sair com quem? Novinha Você vai sair com quem? Ela me desce e sai pra lá pé de cana Eu só saio de meus cem Ela me desce e sai pra lá pé de cana Eu só saio de meus cem Novinha Você é tudo o que eu quero Novinha Você é tudo o que eu quero Mas ela me disse Eu só saio de camaro amarelo Mas ela me disse Eu só saio de camaro amarelo Novinha Ai, se eu te pego Ah, ah, ah Novinha Ai, se eu te pego Ah, ah, ah Novinha Novinha Eita, minha irmã Que bagulho da cena Olha, novinha Eu só te pego Eu te dou Meu amor Novinha Eu só te pego Eu te dou Meu amor Vai Simbora Me diz um paparaparou, papai Vamos embora assim, ó Pra quem tá apaixonado Não guarde seu sorriso pra você Divide comigo E aí Me beija que eu te beijo Vamos juntos correr esse risco Me acorda com sorriso em manhã Deixa a cama bagunçada E organiza o meu coração Me deixa fazer parte da sua vida Que eu entrego a alegria De bandeja em suas mãos E assim, ó Deixa o beijo encaixar Deixa o beijo apertar Vai dar frio na barriga E vai suar a mão A gente vai ficando E vai se apegando E o amor vai crescendo Lá no coração Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga E vai suar a mão A gente vai ficando E vai se apegando E o amor vai crescendo Lá no coração Olha o seu rio Olha a pegada Ele é o vaqueri Ele só gosta Olha o Jovem P Essa é a pegada sim Não aguarde seu avanço Pra você Divide comigo E veja que eu te vejo Vamos juntos correr esse risco Me acorda com sorriso e manhã Deixa a cama bagunçada E organiza o meu coração E deixa fazer parte da sua vida Que eu entrego a alegria De bandeja em suas mãos Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga E vai suar a mão A gente vai ficando E vai se apegando E o amor vai crescendo Lá no coração Deixa o beijo E vai dar frio na barriga E vai suar a mão E a gente vai ficando E vai se apegando E o amor vai crescendo Vamos embora assim É show E veja que eu te vejo Vamos juntos correr esse risco E agora assim ó Deixa o beijo encaixar Deixa o abraço apertar Vai dar frio na barriga E vai suar a mão A gente vai ficando E vai se apegando E o amor vai crescendo Valeu patrão JP E daqui a pouquinho tem um Velho apesadinho Fazendo a festa pra galera curtir Jogo após é dez Fazendo a festa pra galera curtir Valeu JP Produções Alisson Cogeli é o vaqueiro Bora menino que ali é o vaqueiro Tchá 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 Vai cê Llevou fim de semana Vou curtir por farria Chego na vai andar e hoje tem hora pra voltar Chego da balada com quatro periguérios E daí, menino pira, tô tociguindo e chiclete Revolou, regolou, a mulherada desce Revolou, regolou, a mulherada desce Eu tô toc Innovation, tô tociguindo e chiclete Revolou, regolou, a mulherada desce Revolou, regolou, a mulherada desce Eu tô doce, tô doce, que nem chicleta Parei da um trovão azul, aquela de azul trovão Bora JP, potência Braço Bora Shell, Loto Shell Eu tô vendo o céu, não posso ir pro barria Eu chego na balada, se tem hora a derrotar Eu chego na balada, tô quatro, tô perigueta Daí menina pirata, tô com o cique, nem chicleta Regulou, regulou, a mulherada desce Regulou, regulou, a mulherada desce Regulou, regulou, a mulherada desce Eu tô doce, tô doce, que nem chicleta Regulou, regulou, a mulherada desce Regulou, regulou, a mulherada desce Regulou, regulou, a mulherada desce Eu tô no chão, tô seguindo em chicleta Abraço pro amigo Anderson O velho da pisadinha, que não abraça, hein Coloca no chão, que abraça, eu sou se fantasma Revolou, revolou, mulherada dessa Revolou, revolou A mulherada dessa revolou Ele é o vaquinho, ele é o abraço Eu tô doce, tô doce que nem chiclete Revolou, revolou Revolou, revolou A mulherada dessa revolou, revolou A mulherada dessa Eu tô doce, tô doce que nem chiclete Vai, vai, vai Sai galera, até a próxima, se Deus quiser tá certo Valeu, valeu